Vamos voltar ao assunto, né? Vamos lá, tribalização da igreja. Vocês veem isso de aspecto, de uma perspectiva positiva ou negativa? Você ter igrejas segmentadas, sabe? Você tem igreja de... Eu não sei se você tem igreja de futebol. Não, tem o corintianismo, mas não é cristão, né? Eu acho que é negativo, tá? Eu acho que é negativo porque quando você atrai um grupo específico, você automaticamente exclui os demais. Se eu disser, só pode entrar aqui quem está de blusa preta, os outros vão ficar de fora. Agora, é interessante você ter uma linguagem para cada grupo. Sim, por exemplo, jovens. Você ter um culto da terceira idade ou da melhor idade junto com jovens... Não cola. Complica. Então, agora, eu acho, sim, que está havendo um excesso de segmentação. Estão se formando as famosas panelinhas, que desde a escola a gente fala isso, né? Ah, tem a panelinha do fulano, a panelinha do ciclano. Eu acho que isso precisa melhorar, sabe? E voltando ao assunto da capelania, eu tenho visto isso dentro da capelania. Ah, não, eu sou capelão, mas eu só faço isso. Eu acho que não pode ser assim. Mas não tem especialização? Por exemplo, capelão hospitalar, capelão escolar? Tem especialização, mas não pode ser demais, sabe? Diz que tudo que é demais sobra, né? Então, eu vejo essa tribalização da igreja assim como algo negativo. Em excesso. Não uma inclusão de grupos. Eu acho que a inclusão dos grupos, a linguagem para os grupos é interessante, mas tem uns caciques, a gente precisa tirar os caciques, deixar só os índios assim. Eu também, eu penso bem parecido com o que a Érica falou. Eu acho assim, que a questão da linguagem é muito importante. Porque pessoas, elas falam de forma diferente. Agora, existem as divergências nessa forma de falar. Agora, qual é a convergência? A convergência é sempre Cristo, é sempre a palavra de Deus. E aí, às vezes, nessas divergências, ou seja, nessa forma de segmentar de forma tribal, ou seja, você só comunica daquela forma, você se exclui. E aí, quando há exclusão, aí eu não consigo fazer parte. Então, você imagina, um tipo de igreja onde você só consegue ir se você estiver daquele formato. Então, não é uma igreja inclusiva. Exatamente, é o que eu penso. Quando você segmenta, você exclui o restante. Ela passa a ser uma igreja que é excludente. E aí, não é legal, né? Então, isso é importante a gente até perceber, porque aí você está querendo atrair um público. E o evangelho é para todos. Exatamente. O evangelho é ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Agora, nós recebemos muita crítica do segmento católico romano, eu já fui católico romano e hoje eu sou protestante. Tem chance de você, então, vir para o atleticanismo? Não, aí não. Também aí é desviar do caminho. Mas eu, como protestante, eu reconheço a crítica, porque a igreja católica, pelo menos meus queridos amigos e amigas que são católicas, dizem o seguinte, vocês são muito divididos. A igreja católica, ela é una. Você tem um papa, você tem a católica brasileira, mas... Eu já falei isso aqui, você lembra? Um dia, quase me bateram depois, porque um dia eu falei assim, eu acho que a gente precisava aprender com a igreja católica romana uma coisa que eles têm, que é a hierarquia. Eles têm um papa, o papa fala no Vaticano agora, a igreja lá no Vale do Jequitinhonha, a capelinha desse tamanzinho, está fazendo o que o papa mandou. Correto ou não, existe uma hierarquia. Pois é, e a hierarquia, o respeito à hierarquia traz a unidade, traz a uniformidade. E essa uniformidade não é uma uniformidade burra, no nosso caso, eu diria. Eu falei aqui no programa seu, eu falei assim, olha, a igreja evangélica precisa de um papa. Ah, mas depois me manda no WhatsApp, quem que seria? E eu, o pastor Márcio, você está querendo com o pastor Márcio? Não, não é isso que eu estou dizendo, foi uma metáfora, porque eles são muito padronizados nesse processo de uniformização, de hierarquia, de forma de funcionar. A gente não, é uma divisão, cada um puxando a corda para um lado e acaba que essa corda uma hora arrebenta. Eu dei aula ontem, lá em São Joaquim de Bicas, numa igreja pentecostal pequenininha, mas eu falei, olha, a gente não pode puxar cada um para um lado, porque se uma hora essa corda arrebenta. E aí é o que o pastor falou, o pastor, o vereador, etc. É o que ele falou, a gente acaba excluindo alguns, a gente acaba perdendo o foco, o alvo, que é Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo, o sangue de Jesus na nossa vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você. Fique por dentro.